Ela sabe que acaba com a minha vida, deixou no carro a letra V da correntinha B de bandida, B de bandida, deixou no carro a letra V da correntinha Ela sabe que acaba com a minha vida, deixou no carro a letra V da correntinha B de bandida, B de bandida, deixou no carro a letra V da correntinha Gente, tô com os dedos sujos que eu tô dando aquele trato, não acabei ainda, já fiz uma limpeza por dentro, agora falta lavar o salão, certo, mano? Então hoje eu vou apresentar pra vocês um pouquinho mais do meu carro GV. Lembrando que esse meu GV, mano, ele é porta do lado do motorista também, certo? É um carro do ano 93, 94, acho que é isso, janela lacrada. Já dei aquele talento nos para-choques, né, mano? Tá aqui a escada que eu tô ainda ajeitando, os retrovisores já estavam pintados, faltava pintar o para-choque, o que vocês acharam? Eu acho que eu já vou fazer até o atubinei aqui, até atubinei aqui pra vocês, pra vocês verem, né, mano? Então agora é o seguinte, mano, o que eu quero falar pra vocês, a gente posta diversos vídeos no canal, certo? Eu gosto de gravar diversos nichos, não é o correto, mas eu gravo bastante coisa que eu gosto, eu gravo aquilo que eu gosto, certo? Às vezes eu recebo crítica de alguns inscritos ou alguém que assiste meu vídeo, meu, mas ó, eu não tô nem aí, certo? Então pra quem tá chegando agora de para-quedas, esse é o canal da GV Curiosidade, mano. Entendeu? Hoje é um feriado, então hoje eu resolvi dar uma limpeza no ônibus, as potronas, limpei algumas coisas e quero mostrar alguns detalhes que eu fiz nesse carro, beleza, mano? Mas ainda falta muita coisa pra fazer e eu tô aproveitando pra fazer agora, certo? Como você está vendo, já pintei o para-choque, agora falta, vou realçar onde tá essa janela, a parte preta ali, né, mano? Quero pintar porque já tá até meio fosco, até meio zoado. Então é isso, vou mostrar lá dentro agora um pouquinho desse GV 1150 pra vocês. Então vocês que não é inscrito, mano, mais uma vez se inscreve, comente, é muito necessário isso pra que o canal cresça, beleza? Então fui! Eu não ouvi o que ouvi, ouvi? Mano, eu voltei aqui com vocês, como vocês mesmos sabem, o ônibus ainda tá sujo, certo? Eu limpei alguns detalhes que tinha pra limpar, esse carro ficou parado muito tempo, o salão tá sujo, vou fazer vídeo ainda com as cabeceiras colocadas, certo, mano? As potronas dele é a potrona, ele é todo azul, quero comprar um capacho, né, mano? Vocês vão ver isso aí decorrer dos dias, né, dos meses, a gente vai comprar um capacho, panhar de fora a fora, na cor azul, pra combinar com as cortinas, com as potronas, né, meu? Então ele é um carro, assim, que não tem televisor, vou instalar o som, já coloquei todas as caixinhas aqui, ó, pra instalar o somzinho, o ambiente. Já coloquei ali uma conservadora, não tinha conservadora, já coloquei uma conservadora de água, certo, meu? Então, ó, é um carro que tá excelente, falta fazer algumas coisinhas, alguns reparos, o ar-condicionado dele é um ar-condicionado central, já tirei isso aqui, já mandei lavar no Lava Jato, né, meu? Aqui vai um filtro, foi trocado esse filtro, né, mano? Lavado esse suporte dos filtros, certo? Esse carro é um carro de 46 lugar, mano, você entendeu? 46 lugar. O cara tinha apoiado um capacho aqui, mas vou tirar esse capacho aqui, falta fazer uns detalhes ainda, falta arrumar algumas coisinhas aqui. Ele tinha um armário aqui, sabe, um armário de madeira, eu acabei arrancando esse armário. O banheiro ainda tem que dar um talento, mano, banheiro ainda não limpei, ó, tá bem sujo, vou lavar, mas isso aqui eu vou lavar, mano, no Lava Jato. Então tem muitas coisas aqui ainda que tem que fazer, que não deu tempo de fazer. E agora é o seguinte, tem algumas coisas marcadas, algumas coisas agendadas, né, pra esse carro. Principalmente agora, a partir da semana que vem, a gente tem alguns fretes a fazer. Vai começar a temporada agora Porto Rico, Rosana, e vai ser com esse Marco Polo GV 46 lugares, mano. Com carro excelente, carro gostoso, com o ar-condicionado funcionando, certo? É um carro que tá top, rapaziada, tá top mesmo. Eu gostei muito desse carro, é um carro que não me incomoda. Tem algumas coisas assim, ó, a gente vê que algumas poltroninhas aí, tá bem suja. Eu vou limpar todas, né, meu? Eu limpei o quê? O que você fez afinal, então, Jeff, no carro? Eu limpei todos os bagageiros, né, meu? O bagageiro daqui de dentro, foi limpado aqui as laterais desses bancos que tava tudo sujo, esses guias da janela, cara. Eu limpei todos, essa borracha tava muita poeira. Tinha até barro, barro. Aí eu limpei tudinho, deixei top, mano. A única poltrona, as duas poltronas que tem diferente daquela ali, não sei o que aconteceu, o carro já veio assim. Mas, meu, a gente vê, ó, que a hora que esse carro tiver lavadinho, limpinho, mano, vai ficar show de bola, mano. Show de bola, entendeu? Esse é um Marco Polo, do ano 93, 94, um GV 1150. Eu tenho que tirar esse isofilme aqui, ó. Olha o que aconteceu com esse isofilme. Aí eu fui tirando, ele foi criando bolho, eu fui arrancando, 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 consegui arrancar um pouco. Agora eu vou comprar o quê? É uma espátula, né, meu? Aquela espátula de tirar isofilme com borrufador, com detergente, e eu arranco tudinho. Então vai ficar limpinho também. Isso tudo vai ser feito essa semana ainda, vai vir mais vídeo pro canal. Limpei aqui, porque aqui tava tudo encardido, certo? Só que agora, como que a gente vai lavar no Lava Jato, eu vou meter intercape em tudo aqui, mano. Certo, mano? Meter intercape em tudo nesse corredor pra limpar, pra clarear mesmo. Intercape e solopan. Vai ficar show, mano. Vai ficar limpinho. Ele já tá cheiroso, né, meu? Mas tá muito sujo ainda, né, mano? Tá muito sujo que não deu pra fazer muitas coisas não, né? Fiz esse detalhe aqui também azul. Aqui é o painel do bichão, mano. Aqui é o painel, aqui é a porta, né, lateral. Acho muito top isso aqui. Eu abaixei a cortina aqui, mano, pra não ficar batendo muito sol. Fechei aqui. Eu também tinha pintado da outra vez que ele veio. Aí acabou o spray e não deu pra mim dar a segunda de mão. Agora eu vou comprar o spray pra terminar e fazer a segunda de mão. Aqui é o painel que vocês já conhecem, né, meu? Do Mercedão, né? O ar dele, né? Que é um ar condicionado. Eu acho que é Thermo King, se eu não tô enganado. Esse ar condicionado. A mesa quebrou. Não sei, ainda não deu pra saber. Mas eu acho que é isso, cara. Se eu não tô enganado, vocês podem comentar aí se eu tiver errado. Tem que dar uma geral nesse painel aqui. Vou dar uma limpeza. Bacana. Quero fazer no capacho aqui. Essa gabine, certo? Comprar o capacho azul. Que eu tenho que fazer lá no fundo, lá perto do banheiro. Que tá muito feio aquela entradinha ali. Então eu quero fazer no capacho. Olha, cara. Fazia tempo que eu não vi um tizil. Aquele passarinho ali, ó. É um tizil, né? Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Ele eu acho que é um tizil, aquele passarinho ali. Pela rajadinha no peito e tal. Ou pode ser uma coleirinha. Pode ser uma coleirinha. Eu acho que tá mais pra uma coleirinha, né, cara? Eu não ouviu. Ó. Que legal. Olha lá, ó. Que bonitinho. Então, rapaziada. Esse é meu GV. Em breve vocês vão ver a gente fazendo aí o primeiro frete com ele. Já tinha coisa marcada, mas acabei cancelando, certo, velho? Que eu tenho que terminar. Ainda falta põe a cortina daqui de cima, aqui, ó. Falta colocar a cortina que eu tirei pra lavar. Na verdade, esse ônibus tem que tirar todas as cortinas pra lavar. Só que com o outro acabei fazendo isso. E dá muito trampo, mano. Dá muito trampo pra tirar e dá muito trampo pra colocar. Eu vou esperar mais uns dias pra mim fazer, beleza? Então, é isso, rapaziada. Hoje é só um pouco que eu queria mostrar pra vocês algumas coisas. Vou mostrar mais pro lado de fora ali. Que já foram feitas nele, né? Então, não tem muita coisa a ser feita a não ser limpeza. Limpeza tem que instalar o rádio. Eu mesmo vou instalar o rádio ali. Não vou põe a televisão agora, no momento. Porque não há necessidade de televisão. Porque, sabe, pras viagens que a gente vai fazer, trecho curto, não há necessidade de colocar televisores ali ainda. Certo? Mas se for colocar, eu quero colocar a televisão de LED, né? Colocar as televisãozinhas pequenas de LED, pelo menos duas, né? E vamos ver, né? Com o tempo, vamos ver. Ainda tem mais coisinhas pra ser feita, né, meu? Nesse carro. Mas em relação ao motor, ainda tem que fazer troca de óleo. Eu tenho que fazer a ferição. Tudo isso aí, eu vou postar no canal pra vocês verem, pra vocês acompanharem, mano. Então, é aquilo que eu falei pra vocês. Se vocês gostaram do carro, comente. E aceito dica também, alguma dica, alguma sugestão. Esse é o GV, ó. A frente dele tá ficando muito bonita. As borrachas ali, acabei dando uma retocada nas borrachas. Então, eu vou virar o celular aqui pra mostrar pra vocês mais um pouquinho como que tá ficando esse GV, beleza? É isso, rapaziada. Deixei a escada aqui, certo? A gente tá aqui na parte da frente, que ele já tá no jeito que eu gostaria que ele ficasse, né? Lógico que ele precisaria de uma nova pintura, mas assim, ó. Achei muito bonito. Agora falta colocar o Luga, né? Da Jeff Tour. Você entendeu? Falta colocar esse Luga da Jeff Tour, mas aqui, a gente olhando por retrovisor para choque. Essa tinta é aquele azul zafiro. Muito bonita, tá, mano? É uma tinta tomotiva. Eu mesmo que pintei, fiz no spray, não ficou feio. Ficou massa, né, mano? As borrachas aqui da lateral também, ó. Ficou muito top, certo? Só que essa aqui foi feita da outra vez. Eu vou dar uma retocada nela. Ela foi feita da outra vez. Eu vou comprar um verniz pra dar invernizado pra ficar bem no brilho. Tá? Aqui eu vou apanhar meu telefone aqui embaixo. Vou fazer mais alguma faixa, alguma coisa aqui pra quebrar. E aqui também nas laterais eu vou terminar de fazer o retoque no preto. Beleza? Vai ficar show. Então é isso. Você que ainda não se inscreveu no meu canal, já se inscreva, deixa aquele like. E tamo junto, mano. Acompanha a nossa missão agora de deixar esse GV arrumado. Lembrando que o nosso Jumbus tá ali ainda, mas tá indo embora, viu?